Já estamos aqui no edifício Cadete Galvão, que foi projetado por Ramos de Azevedo, que projetou também o Mercado Municipal, a Casa das Rosas, o Mercadão, muitos pontos interessantes de São Paulo. E é aqui que fica o Museu da Tatuagem, pertinho da Galeria do Rock. Vem conferir com a gente. O Museu fica logo no primeiro andar, mas vale a pena você fazer esse pequeno passeio, essa pequena subida de elevador, porque é um dos elevadores mais antigos da cidade, é bem bonito. O acervo do museu conta com mais de 1.500 peças. São quadros, réplicas, esculturas, objetos que fazem você acompanhar a história da tatuagem. E agora nós estamos com a figura mais importante daqui do estúdio, também no museu, que é o Elcio Sorrentino, o Polar, que é claro, quem dá o nome também é o Estúdio. Polar, como você teve a ideia de fazer o museu? A iniciativa partiu de ter muita coisa guardada em caixote, coisas até, papéis estragando, e surgiu a ideia de fazer uma exposição, né? E aí mostrar o nosso acervo muito bem nesses mais de 20 anos de trabalho. E na ocasião nós fizemos um evento, em 2004, onde surgiu a ideia mesmo de tomar a iniciativa para fazer o primeiro Museu da América Latina de Tatuagem. E aqui você vai encontrar várias obras dele que foi considerado o primeiro tatuador profissional do Brasil, o Lourdes. Ele chegou de 1959, ficou no corpo de Santos, morou em Santos, e a tatuagem tem essa visão marginalizada no Brasil, por pensando que ele costumava tatuar marinheiros, prostitutas, marginais, e é claro que ele foi muito importante na história da evolução da tatuagem no país. E aqui você vai encontrar algo muito curioso, que são várias máquinas de tatuagem feitas à mão e para os outros. Essa daqui é da Rússia, é uma máquina de barbear, uma corda de guitarra, um batente de porta, e uma seringa para você colocar tinta, ela funciona até hoje. E aqui você vai encontrar algo que vai te deixar tão curioso quanto a gente. Esse aqui é um cofre pessoal daquilo estúdio em Contrinho. Quando eles alugaram o espaço no prédio, e até hoje eles não conseguiram abrir esse cofre para descobrir o que tem dentro. Se você descobriu o que tem dentro, o cofre é seu e o que tiver dentro dele. Então, ó, pode vir visitar o museu e boa sorte para você conseguir abrir o cofre. O museu foi inaugurado em 2004, ou seja, está quase completando 10 anos. E a visitação daqui é gratuita, é só você agendar por telefone ou por e-mail no site que você está vendo aqui no vídeo. E o nosso passeio de hoje fica por aqui, se você quiser saber como chegar até aqui no Museu da Tatuagem, é só olhar aqui na assistição do vídeo, até aqui da feira que vem. Pode começar. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.